Fala galera, acho que a Renta é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ragnarok, galera, M New Journey, galera, que é nova jornada, passando um pouquinho com vocês aqui pelo game, né, e adentrando aqui a cidade, galera, o game está com a nova data de lançamento, sim, saiu finalmente uma nova data de lançamento, eu vou estar comentando tudo com vocês nesse game, mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece, o like ajuda pra caramba aqui o canal a crescer, e se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, galera, o link está aí embaixo também, pra você, além de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações, pra não perder nenhuma novidade, você também poder fazer o seu registro do jogo, o link está aí na descrição, beleza? É só clicar no link que já vai cair direto pra você poder estar tendo acesso, né, a esse game que está com data de lançamento já liberada, tá? A gente vai ter aqui o lançamento oficial, né, na sexta-feira, no dia 16, a sexta-feira que passou, porém, devido ao grande quantidade, não é defeito, né, mas bug e erros que estavam acontecendo no game, eles resolveram parar, botaram a mão na consciência e falaram, não, pera aí, cara, não vou lançar um negócio cheio de bug, né, porque não faz sentido, então é melhor eu pegar e aguardar, né, mais um pouco, mais uma semaninha aí, e pegar e lançar um produto, né, assim, um game já com tudo bem organizado, tá? Porque realmente, galera, é muito ruim você jogar um game e, tipo assim, está cheio de bug, né, ainda mais que a gente está jogando o beta, né, cara, o beta aberto aí que a gente pode estar jogando, pode estar curtindo aqui, não tem necessidade nenhuma também de estar correndo pra lançar o jogo, que senão, ai meu Deus do céu, o mundo vai acabar, não, cara, eu prefiro às vezes aguardar mais uma semaninha, às vezes até mais um mês, pra que venha um jogo realmente aí, galera, que está com uma qualidade boa, tá? Pra poder lançar um jogo aí com uma qualidade ruim só por lançar, por lançar, porque tem que bater o prazo, isso não existe, galera, não existe, tá? Então vamos aqui, ó, estou entrando e mostrando um pouquinho dos gráficos do game pra vocês aqui, ó, pra quem não viu ainda, brabíssimo demais aqui, ó, você pode estar adentrando e passando por vários locais, galera, são muitos locais, o game é gigantesco, tá? Tá vendo? Você vai liberando as áreas dentro do game conforme você vai avançando, eu estou aqui no norte de Pruntera, né? Tem muita coisa, é muita missão, clicou aqui, ó, você libera várias coisas e você vai passeando, galera, pelo mundo, tá? Então você pode estourar toda essa parte aqui, eu estou na parte de Prontronin, né? Prontronin Norte, eita! Mas eu posso simplesmente vir aqui e adentrar a parte mapa mundo, tá? E aí, explorar, galera, explorar, tá? Você pode aí estar explorando o game realmente, porque tá muito bonito, tá? Numa velocidade legal, tá? Faltar talvez um pouquinho mais de velocidade na movimentação do personagem seria interessante, ainda mais porque a gente tem, assim, é um mapa bem grande, tá? Um mapa bem grande pra poder estar correndo, pra poder estar explorando, então talvez uma movimentação um pouco mais rápida, né? Não querendo puxar, assim, de games relacionados a tiro, né? Mas o game de tiro tem aquela parte que você tá andando devagarzinho, né? Quando você aperta, se você realmente jogar totalmente aí o dedo pra frente, você vai avançar bastante, né, galera? Mas, infelizmente, aqui a gente tem essa velocidade, mas também não é ruim, porém, poderia ter, assim, um 2x, sei lá, né? Um algo a mais, pra gente poder se movimentar um pouquinho mais rápido. Mas dá pra curtir bastante, não atrapalha em nada, assim, o jogo, tá? É só fazer uma observação mesmo, porque tornaria um pouquinho mais rápido e facilitaria bastante. Mas tá bem bacana, galera. Tô vendo que eu tô andando aqui pelo mapa. O mapa é gigantesco. Vocês podem ver aqui, ó. Tá bem legal. Olha aí, você vai andando, filho. Vai andando, você pode aí estar explorando à vontade. Aqui os bichinhos devem estar um pouquinho mais fortes, vamos ver. Aqui nada, ele tá... Mesma coisa. Pensei que ele estava mais forte, mas não tá nada. Esse bichinho talvez, vamos ver. Ó, esse aqui tá forte, hein? Eeeh! Falei que tava forte? É kill, filho, é kill. Vou botar aqui ressuscitar, tá vendo? Eu botei pra poder mostrar A vocês também, tá, o que acontece Quando você toma um kill Olha onde que eu fui parar, galera, tomando o kill, tá vendo Vim parar nesse Comecinho aqui, ó, aí você olha o mapa Eu vim parar aqui, ó Tá vendo, o Sudprontera Então, muito cuidado Quando for atacar um personagem assim, ó Quando você avança muito no mapa Não é que você não possa avançar, mas você avança no mapa Muito, você acaba enfrentando Assim, seres perigosíssimos Pra você, né Aqui não, aqui dá um tapa, espirrou, ó Pô, morreu, acabou, lá não, você viu que Eu não teria nem uma condição de estar derrotando Aquele bicho lá, tive até uma oportunidade De meter o pé, mas eu quis morrer De propósito pra vocês verem, beleza Mas vamos falar aqui da data de lançamento Vem comigo, galera Vem comigo aqui, ó, que eu já separei até a imagem Aqui pra vocês Tá aqui o banner que eles colocaram Ragnarok em New Journey Faltam quatro dias O dia que eu tô gravando isso aqui é na terça-feira, tá Então, o lançamento está para o dia 24 deste mês, galera Desse mês, beleza Dia 24, beleza Hoje é dia 20, então 21, 22, 23, acho que é sexta ou sábado, né Se eu não errei aí a data Na sexta ou no sábado Vai estar lançando esse game, tá Então, fica esperto aí Já tá muito próximo Já entra logo no link O link tá aí na descrição pra vocês, tá Tá tudo super facilitado É só clicar aí embaixo no link Se você quer jogar esse game Quer curtir Quer fazer suas recargas Quer evoluir seu personagem Quer, eita caramba Quer explorar isso aqui Você tem uma grande oportunidade De clicar aí nesse link aí embaixo E já tá se inscrevendo Já tá ficando por dentro aí Porque vai estar lançando, tá Acredito que dessa vez Eles não vão estar adiando o lançamento Já que já adiaram uma vez, né Senão acaba perdendo um pouco da credibilidade Mas acredito que agora A gente vai ter o lançamento oficial Realmente acontecendo nessa data Então, já corre que faltam poucos dias, tá Que a gente vai até poder estar curtindo bastante aqui Vou estar trazendo mais vídeos no canal Eu não tô trazendo muito vídeo, galera Por quê? Porque o game tá em beta E vai zerar tudo Então, eu vou dedicar tempo A evoluir um personagem Que vai acabar zerando tudo Então, por isso que eu não tô trazendo vídeo Mas quando lançar oficialmente Eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês, beleza? Tamo junto Se você gostou, você curtiu aí Se você quer jogar Ragnarok Dá o link na descrição E deixa no comentário O que você achou aqui do game O que você achou do vídeo Se vai jogar ou não vai jogar Enfim Tamo junto Até o próximo vídeo aí Não deixa se inscrever, né, cara Porque também ajuda o canal aqui a crescer E o likezão também ajuda bastante Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!